Meu deus, meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, vem aqui meu pitbullzinho quem é o pitbullzinho, heey, quem é o meu pitbull, quem é o pitbull Sim, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o Bob, eu sou fofo, sou do Gueto, sou do Gueto. Eu sou o Bob, eu sou fofo, sou do Gueto. Olha as perninhas dele. Tô fazendo a mesma coisa que eu sempre faço. Se eu só sei fazer isso, gente, não tem paciência não de cozinhar. Eu até sei fazer uma galinha, uma vez eu fiz. Querem ver? Eu não sei se é verdade, mas me disseram que você se separou lá em Sabado, que na verdade eu separei. Eu não tô acreditando. Bonito. Eu não tô acreditando. Quebra, tia! Tão lindo! Tão fiel! Tchau! 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 Tchau!